Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Vamos para o nosso vídeo de hoje de jogo de panelas em ofertas norte-americanas. Eu espero que goste. Se gostar, deixa aquele like e inscreva-se no meu canal. Obrigada e vamos conferir os produtos. Começando por esse jogo de panelas Tramontina Sicília de alumínio antiaderente na cor Avelã com 5 peças, mas colher estava R$ 599,90 e agora está saindo por R$ 539,91 à vista no cartão de crédito. E agora, gente, vamos para as próximas ofertas. E agora, gente, vamos lá. 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 E se estiver gostando deste vídeo, pessoal, deixa aquele like, que assim eu entendo que está gostando do meu conteúdo. Inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e vamos para os próximos produtos. E aí, gente, vamos lá. E aí, gente, vamos lá. E aí, gente. E aí, gente, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Que aqui eu sempre compartilho. Pessoal, pesquisa de preços. Muitas variedades. Deixa seu like. Obrigada. E vamos para os próximos produtos. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto